Olha aí pessoal de casa, mostrando para vocês aqui uma linda produção, que coisa linda, de cristais, de bombardeio, lindos, olha aqui, que pedras fantásticas, lindo, 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 transparência, olha, tudo pedra grande, Olha, qual é a sensação de poder ver o material assim? É emocionante, não é? É admiração da natureza, porque eu já partilho, ele é português, não, eu sou aluno, e lá em Fortaleza, virou bardado, aí olha, olha pessoal, Olha que coisa mais linda, cristal de bombardeio, esses aqui são os famosos cristais de green gold, que vai ser bombardeado, e vai se tornar lindas joias, espalhadas por esse mundo, Uma pedra grande aqui, com um tom meio, parece que rosado, muito bonita, e mais um lote aqui, fantástico, muito bonito, quero pedir vocês aí para deixar o like, compartilhar, fazer seu comentário, E é isso aí que Deus faz, né, a natureza de Deus, Deus capacita os homens para encontrar essas riquezas que estão aí debaixo do solo, E é isso aí, lembrando vocês, nós estamos no curso hoje do garimpeiro, tem um aluno aqui que está vendo pela primeira vez, ele é lá de Fortaleza, E ele está sendo privilegiado de estar contemplando aí, olha, essas maravilhas aí de Deus, né? Ó, tem uns quantos quilos aí, uns 250, 300? 850 quilos Quanto? 850 850 quilos aí pessoal, ó, de cristal de bombardeio, muito bonito, parabéns aí para o irmão que chegou, é muito esforço, né, muito trabalho, Então é isso aí, valeu pessoal, estamos aqui no curso de garimpeiro, cadê o meu aluno? Está valendo a pena vir participar aí? Demais, demais, é? Gratificante demais e um aprendizado que vou levar para a eternidade Beleza